Oh, 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 oh Quer aprender a cantar notas longas como essa? Então vem comigo que eu vou te mostrar Oh, 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 oh Olá, aqui é Manu Cavallaro e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Os membros dessa semana escolheram o tema Notas Longas, como a gente faz para desenvolver a habilidade de cantar notas longas e este vídeo é sobre isso. Agora, antes de te passar os exercícios, você precisa saber algumas coisas a respeito das notas longas. A primeira coisa é, se você acha que para cantar notas longas precisa estudar muitos exercícios de respiração e apoio e precisa ficar craque em ficar em um minuto lá. Pois é, você está no caminho errado, ok? Respiração e apoio é importante sim para cantar nota longa, mas não é a única coisa. Para desenvolver a habilidade de cantar notas longas, nós precisamos trabalhar três pilares. Respiração e apoio, fonte, laringe e ressonância. Calma, calma, não é bicho de sete cabeças, vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo. Não faz muito tempo, acho que tem umas duas semanas, eu postei um vídeo aqui falando tudo que você precisa saber sobre respiração e apoio. Esse é o primeiro pilar e é o pilar mais importante. O vídeo está aqui no cardzinho, eu recomendo muito que você assista esse vídeo e entenda muito bem esses dois conceitos, respiração e apoio, porque você vai precisar deles para esse vídeo de hoje, para desenvolver a habilidade de cantar notas longas, ok? O segundo pilar é a laringe, a fonte do som. As pregas vocais, além de entonarem as notas que você canta, ou seja, além de fabricar as frequências, elas também têm um mecanismo que é bem interessante, que eu vou fazer uma analogia como se fosse uma torneira. Imagina que a sua prega vocal lá, se você abre totalmente a torneira, o que você vai ter como resultado é Isso aqui deixa seu som soproso demais, você desperdiça ar e fica impossível cantar notas longas. Ou seja, não adianta você ter uma ótima respiração, um ótimo suporte, mas se a sua torneira, sua fonte, suas pregas vocais estão totalmente abertas, você não vai conseguir cantar nota longa. Por isso que esse pilar é muito importante. Em contrapartida, se você fecha demais a torneira, você vai ter esse resultado. Que é um som bem apertado e sofrido. E se eu fecho mais ainda, chega um momento que o som simplesmente deixa de existir. Isso aqui, geralmente quem tem essa força aqui, ou seja, trabalha com a torneira muito fechada, muito apertadinha, tem aqueles sintomas todos de cansaço vocal, de perda de qualidade. E se você canta assim, ou se você tenta fazer nota longa assim, você não vai conseguir fazer nota longa. Então, o segundo exercício é o seguinte, eu quero que você entenda qual é o equilíbrio, qual é o meio termo de usar aí a sua torneira. Brincadeira, torneira não, só prega vocal, ok? Nem tão apertada e nem tão soltinha, tão frouxa, tá? Então, o exercício é assim, você vai imaginar aqui, que entre as minhas mãos eu tenho uma linha reta, tá? E essa linha aqui, ela vai indicar quando a minha torneira está totalmente aberta e quando a minha torneira vai se fechar completamente. E eu quero que você faça esse exercício aí agora, tá? O nosso trabalho vai ser sair de uma torneira totalmente aberta, onde não tem som. O único som é o som do bafo. E aí a gente vai começar a aproximar as pregas vocais, ou seja, a gente vai começar a fechar a torneira. Então, Se eu continuo apertando, fechando a torneira, aproximando as minhas pregas vocais, olha o que acontece com o som. Chega uma hora que para o som, por quê? Porque eu fechei tanto que eu estrangulei, eu esfinterizei a minha garganta. Então, põe a sua mãozinha assim, paralelamente, né? Sua mão direita, sua mão esquerda, cria aí no seu imaginário essa linha e vai brincando com isso. Onde, de um lado é... Torneira totalmente aberta, não tem som. Depois eu vou começar aos poucos a fechar a torneira... Até fechar completamente, não conseguir mais fazer som. Vale acrescentar que para cantar as notas longas, eu posso sim ter uma torneira que é equilibrada, ou seja, o meio do caminho, para uma torneira que caminha para um pouco mais de fechamento. Se eu deixo muito solto, aberto, o ar sai muito fácil e aí eu vou ter mais dificuldade, tá? Então, num primeiro momento, eu quero que você treine o equilíbrio. Você vai treinar meio do caminho. Ah, oi, beleza, certo? Aí você vai juntar essa informação com aquela informação que você viu lá no card da sustentação. Ou seja, eu inspirei. Expandi as minhas costelas. Eu vou manter as minhas costelas expandidas enquanto eu canto a nota longa e eu não posso fechar a costela. E o ar que eu vou soltar, ele é linear, certo? Então, juntando as duas coisas... E aí o meu foco tem que estar nessas duas coisas. Na costela expandida, no volume de ar que é constante e linear, e lá na minha fonte, na minha torneira, que ela tem o mesmo padrão de fechamento, equilibrado, certo? E aí você, com esses dois simples exercícios, já vai começar a perceber que, ó, é verdade, dá para fazer nota mais longa. Mas agora a gente vai para o terceiro exercício. Mas antes de ir para o terceiro exercício, eu quero que você deixe um comentário aqui para mim. Você já imaginou que para estudar nota longa era importante você entender também o que estava acontecendo lá na fonte, na sua prega vocal, ou você acreditava que era só apoio? Você já tinha pensado nisso? Já tinha sacado isso? Ou já tinha ouvido algum professor falar isso para você? Ou de repente essa informação é completamente nova? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber, ok? Vamos lá para o nosso terceiro passo, nosso terceiro pilar. Lembra que eu disse que o primeiro era respiração e apoio, o segundo era fonte, né? Lá a prega vocal, laringe, e o terceiro era ressonância. Quando eu estou falando de ressonância, eu estou falando daqueles espaços que amplificam e modificam o som fabricado lá na minha fonte, lá na minha laringe. Esses espaços, eles compreendem exatamente, logo acima das nossas pregas vocais, até os nossos lábios. Todo esse tubo aqui, logo acima das nossas pregas vocais, são os nossos espaços de ressonância, conhecido também como nosso trato vocal. Agora, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com nota longa? É muito simples. Quando você está soltando o ar, o ar passa pela fonte. Ele vai ter que passar pelo trato vocal e sair pela sua boca, certo? Certo. Se você tem uma articulação muito pequenininha e você está fazendo uma nota que tem mais volume, por exemplo, eu quero fazer como uma nota longa, mas eu fecho a minha boca e faço minha laringe vai sofrer. Meu som vai ficar preso e espremido, ok? Então, tem uma regrinha aqui na ressonância que eu quero que você guarde para sempre a partir de agora. Combinado? É assim, ó. Sempre quando você for pensar em notas que tenham menos volume, que são mais pequenininhas, a sua abertura da boca pode ser menor. Menos som, menos abertura. Já parou para prestar atenção que tem cantor que praticamente nem abre a boca e canta tudo fechadinho assim? A Marisa Monte é uma delas, né? Que ela canta, ainda bem, tudo fechadinho. Por quê? Porque é pouco volume. Agora, se eu quero um som que tenha mais volume, que tenha mais projeção, aí eu preciso abrir mais a boca. Então, se eu quero aquela nota eu preciso ter maior abertura. E por quê? Porque o ar precisa sair. Se ele não encontra um lugar para sair, ele vai voltar lá para o lugar de onde ele veio. E aí vai acontecer um negócio que a gente chama de efeito rebote. E isso deixa a sua voz, sua laringe, suas pregas vocais cansadas. Você fica com aquele som espremido, que não é legal. Então, assim, ó. A título de você começar a treinar a partir de agora. Vamos juntar esses três pilares. E eu quero que você faça esse exercício usando uma região confortável da sua voz. Evite os extremos neste momento, ok? Treina aquele lugar de fala. Oi, beleza, que é tranquilo para você, tá? E junte os três conceitos. Primeiro, aquele lado apoio. Tem que inspirar, abrir intercostal e me manter apoiado e administrar o ar que tem que ser constante e linear. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa. Ah, eu tenho que pensar lá na fonte. Tem que ser equilibrado. Não pode ser nem apertado demais e nem frouxo demais. Então, vamos juntar as duas coisas. Ah, e eu também vou fazer um volume moderado. Eu não vou usar muito volume. Então, eu não preciso usar nenhuma bocona mega aberta e nenhuma boquinha totalmente fechada. Posso usar aí o meio do caminho, certo? Então, vamos juntar, ó. Inspirou. E aí você pode brincar com as vogais. A E I E E aqui, enquanto eu tô cantando, eu tô sempre observando, monitorando os três pilares. Respiração e apoio, fonte e filtro, ressonância, certo? Pronto. Agora você já tem todas as informações e todos os exercícios que você precisa pra cantar as notas longas que você deseja. E já que eu já tirei todo o conteúdo, eu quero agora te fazer um convite. Sobretudo pra você que ficou até agora e gostou muito desse conteúdo porque ele fez sentido pra você. Eu quero te fazer um convite. Quero que você participe do meu treinamento que vai acontecer a semana que vem, de segunda a sexta-feira, o Cante Como as Estrelas. Será um evento ao vivo pelo Zoom, com seis horas total de carga horária. Emissão de certificado. Grupo no WhatsApp pra você tirar suas dúvidas. Você também vai receber uma aula bônus, onde você vai poder abrir o seu microfone e cantar pra mim e pra Amanda, que também é professora desse treinamento. E aí a gente vai poder te ouvir e fazer as correções necessárias pra que você possa desenvolver habilidades de grandes estrelas na sua voz. O evento começa na segunda-feira e por isso as inscrições se encerram nesse domingo. E olha só, vou te fazer uma promessa. Se você participar desse evento e não levar nada de valor, não aprender nada, eu devolvo o seu dinheiro de volta, ok? Pra você se inscrever, é só dar uma olhadinha aqui, ou na descrição desse vídeo, ou no cardzinho que tá aparecendo aqui, logo acima. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curte esse canal, se inscreve, compartilha, porque assim você ajuda esse canal a crescer cada vez mais. E você pode se tornar membro deste canal e participar dos meus treinamentos ao vivo, de segunda a quinta-feira. Eu vou deixar as informações também aqui no cardzinho pra você. Olha só, treine sempre esses três pilares. Sustentação, apoio, a torneirinha lá, a fonte, laringe e a ressonância. Certo? Bons estudos pra vocês e até o próximo vídeo.